. Pois é, agora temos uma UI diferente. Temos uma UI diferente agora, é verdade. Já nem me lembro. Por acaso não sei até que ponto é que não gostava mais da outra. Mas esta deve ter menos bugs, aparentemente. . 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 Tó! Tó! Olha lá! Onde é que tu estás, caralho? Sim, estou bem! Não te preocupes! Não é como é que estás! Estou a perguntar onde é que tu estás! Não, eu estou bem! Depois daqueles tiros que eu levava! Acordei! Mas que teiras é que tu levaste? Na valeta? Olha, porque é que está aqui um autocarro? Olha lá! Eu vou-te contar o que é que aconteceu! Acordei, todo fundido, cheio de ferimentos de balas, no cemitério! Estavam prontinhos para me enterrar! Cravo! E depois? Tens a perceber? Depois apareceram aliens e pararam o processo e disseram Sebastião! Não! Não é a tua altura! Eu... O quê? Não é a minha altura! E eles... Não! Não é a tua altura de falecer! Eu... Porra! Tens bons argumentos! E eu... E eu... Levantei-me! Eles pegaram em mim, curaram-me, tiraram-me o chumbo todo que eu tinha no corpo! É? E agora estou aqui! E tu nem me perguntaste se eu estou bem! É! Onde é que andas, Sebastião? Vamos fazer qualquer coisa, Sebastião! Né? Olha! Está-se a ver? É? Estás bem? Sim! Pronto! Então onde é que tu estás? Eu... Vou trabalhar! Tenho um helicóptero para levar! Ah pá! Não me digas que é para aquela porcaria daquele rally! É! Tu vais? Ah pá! Pois! Estava a ver como é que ia! O patrão tem um avião! Mas eu acho que não vou usar o avião do patrão! Olha! Olha lá! Vens no helicóptero! Comigo! Tu! Tu! Então diz que estás muito doante! E que precisas de ir para ele apanhar ar! Do mar! Onde é que tu estás, caralho? Estou a ir agora lá para o hospital! Então vá! Fala até contigo! Pode ser! Já! Dona Joaquina! Boa tarde Sr. Pavel! Tudo bem? Boa tarde! Que tal esse rally? Então vai começar ou nem por essa? Vai vai vai! Estamos aqui a fazer a ultima chamada para os participantes que querem... Pronto! A turmas vão de... A turmas vão de... Este é Johnny? Vamos de autocarro! Sim! Mr. Pavel? Johnny! How are you, man? Entra aí no carro, caralho! Então... Como eu lhe estava a dizer... Estamos a fazer a ultima chamada para irmos de autocarro para o... Aeroporto! Para apanharmos o avião para a Ilha das Berlengas! Mas quem é que vai levar? Quem é que vai levar? Mr. Pavels! I go to the rally! Eu penso que seja o Sr. Albane! O médico! Ah! O Sr. Albane vai levar! Johnny! Ah lá de alta das airlines para quem tu trabalhas não tenha um avião que podia levar as pessoas! Boas! De para algum lado! Boas! Uh... Já foram... Cerca de... Dez participantes penso eu até lá! Por isso... Penso que esteja tudo controlado! Eu acho que é que o Sr. Johnny Depp consegue levar-vos num jato privado que ele tem lá! Acho eu! Não é, Sr. Johnny? Uh... É assim... Não deram... Não deram... Posso ir lá ter se ele estiver lá! Pois eu acho que ele já está lá! É verdade! Eu já recebi essa notificação! O Sebastião disse-me que falou com ele! Uh... Mrs. Joaquina! Do you want to help with that or...? Eu levo-te lá! Entra aqui! Vá! Ando lá! Só uma coisinha, Sr. Pavel! Não sei se então quer participar do evento? Pois é provável que sim! Ok! Depois o custo seriam 100€ depois! Tá bem! Eu já... Quer que lhe passe já isso? Ah... Sim! Era para já ficar que nós estamos a fazer aqui o controle participando! Sr. Pavel! Se eu quiser no seu jato privado com o seu colega! Se ele tem então um jato privado! Ah! Eu não! Eu li o patrão dele! Eu se calhar vou no avião com ele! Ou então eu não sei! Se quiser ir com o avião vamos ir agora! Ah! Nós temos um avião! Não se preocupem! Pronto! Então! Esteja à vontade! Obrigado! Veja se recebeu... Ah! É por fatura! Certo! Sim! Obrigado! Até já! Ok! Obrigado! Chane! Sim! Entra no carro! Vamos! Yuri! Catacumba! Catacumba! Ouve lá! Sim! Porquê que não é o patrão que está a fazer isto? Não é o patrão? Como assim? Sim! Porquê que não é o patrão que está a tratar do transporte destas pessoas? Porquê que tu não trataste isto Johnny? O patrão não tinha dito que era para fazeres este tipo de serviços? Olha! Eu não sabia sobre o evento! Bom! Essa é! O Sebastião tem aqui um helicóptero! Ele diz que nos levava até lá! Mas... Deixa-me ver se o patrão arranja aqui as coisas! Qualquer das formas de entrar aí dentro ou pergunta pelo Sebastião eu volto já! Está bem? Ok! Diz-lhe que estou aqui fora para ele ver aqui ter! Ok! Até já! Bem! Deixa-me lá ver se o avião está a funcionar! É que o problema do Mythos é que eu acho que o avião não funciona meu! Como é que tens de fazer candidatura bro? Para entrar! O server é whitelisted! Deixa-me ver se o meu avião do Mythos está a funcionar! É que eu por acaso acho que não! Que era suposto o pessoal até ir com as airlines! Nem faz sentido estarem aí com o INEM! Eles podiam ter falado comigo que eu tinha entrado com o Mythos e tinha feito isto! Mas o pessoal... Isto é uma bandalheira! Já vi! Como é que é Gustavo? Estás bem? Bem deixa lá ver se o Mythos tem o avião disponível ou não! É que eu e o Sun tivemos a tratar disso hoje à tarde e acho que não funcionou! Portanto se calhar vou ter que vir pedir ao Sun para me spawnar um avião! Para mim é o meu avião... Não... Aqui abaixo vai prender o Homem de Branco! Mas... Não podia dizer nada! Vamos lá! Ahm... O Homem de Branco? Senhores agentes! Com licença! Desculpem lá! Ahm... Tem uma breve pergunta! Quem é que deu autorização para estacionarem aviões no meu hangar? O presidente! o presidente? mas qual presidente? é que o presidente tem que falar com as airlines de Los Santos o presidente das airlines de Los Santos sou eu, amigo e eu não me lembro de ter dado autorização nenhuma para utilizar o meu hangar para ser o que for por acaso eu gosto de bom humor de qualquer das formas este avião está a ser indevidamente utilizado olha, está a ver? está tão indevidamente utilizado que até os pneus vão para cima e para baixo como é que você se chama? Mitsubishi Takashi, amigo, presidente das airlines de Los Santos prazer sou eu, disse, prazer diga, eu estava aqui a ouvir errado o que é que estava a dizer? estava aqui a dizer aos seus colegas que aparentemente foi dada autorização pelo presidente da cidade para utilizarem o meu hangar indevidamente não passou por mim a informação opa, isso já não tem nada a ver com isso então tem que se queixar ao presidente pois vou ter que retificar isso mas de qualquer das formas eu posso disponibilizar a minha ajuda e dos meus pilotos para encarregar e o transporte de passageiros por lá Ok, sim senhor. Pedia-lhes era que removessem ainda aqui este avião e colocassem-no ali mais atrás para eu poder retirar o meu. Se puder ser. Ok. O piloto está aí. Dr. Albano, já é o piloto. Ali é o Bob Kett. O Cargobob está influenciado também ou está ali também? Eu nem vou efetuar qualquer tipo de comentários em relação à sua pessoa. Pois Albano, eu acho muito bem que não. É só um? Bom. Sr. Takashi? Diga, diga. Pronto, é só aquele homem, é só ser revistado e entrar já no avião. Sem problemas, estejam à vontade. Homem, vir-se de costas para mim, se faz favor. Eu adoro como eles aceitam só que eu sou o dono das Airlines. Tipo, não há questões, não há perguntas, não há nada. É só tipo, aceito só. É verdade. O Sr. Takashi existe. Ele é o dono das Airlines. Não é só um gajo qualquer que está aqui no hangar. Só porque se lembrou de vir para o hangar. Foda-se, eu não tenho um telefone. Puta que pariu, estou lixado. Deixa-me lá ver se eu consigo tirar, mas é o meu avião. Eu preciso que eles tirem o avião daqui, pá. Estou fulho. Pá, mas o Sany, imagina. Podem não estar introduzidas no jogo. Mas o pessoal tem que assumir que isso faz parte da história, estás a ver? Não podes chegar aqui e usar o hangar sem sequer me perguntarem se é ok ou não. Isso não faz muito sentido, estás a ver? Tipo, não percebi qual é que foi a ideia de se usar o aeroporto. Eu não achei que fosse usar o aeroporto para isso. Epá, eu preciso do avião, sim. E agora queria levar a malta, mas não tenho o telemóvel em nada. Tenho que ver como é que me vou safar. Pera lá. Deixa-me só ver se ele está aqui nas coisas. Porque eu efetivamente comprei o avião, não faz muito sentido. Isto está desativado. Ah, não está aqui. Pois não está. Ele não registrou o avião, puta. É uma das questões que existe. Não percebo como é que isto não registrou o avião. Não é preciso, não é preciso. Deixa eu estar. Eu até posso pilotar este. Não há problema. Ou põe aqui um. Acho que o Albano vai levar este. O Albano vai levar este. Eu levo o outro. Albano. Albano. Chega cá fora. Ah pá, tu não diga. Tens telefone contigo. Estão todas. Pronto. Chega cá fora e empresta-me o telefone um minutinho só para eu poder fazer uma chamada. Prometes que devolves? Devolvo, devolvo. Eu adoro que quero uma telefone. Não vais ver as minhas nuas que eu tenho. Obrigado. Não é necessário amigo. Obrigado. Não abres a galeria. Tem fotografias pessoais. Quais. Pronto. Vais lá com carinho. Tu não estás a ver as meninas depois não? Não. Estou a ver é que este gajo não... Pronto. O Johnny saiu do server. For fuck's sake. O que é? Ele deixou. Já telefonou? Sim. Já liguei. Aparentemente o gajo não está... Então aí vosso-me sem não vá ao mesmo tempo. Houve lá uma coisa. Sou capaz de ir. Olha lá uma coisa. Tens o número do Sebastião. Não tens? Tenho. Ligas para ele e diz-lhe para me trazer um telefone aqui. Por favor. Olha. Tu não fazes bandidagens como funcionário. Temos entendido? Diz-lhe lá que é para ele chegar aqui e me trazer um telefone. Mas não é para andares aí a fazer bandidagens com ele. Quais bandidagens homem? Eu sou o homem mais... Mais íntegro à face da terra. E agora tira lá daqui este avião. Se não me tratei contigo. O bicho está aqui no aeroporto à tua espera que era um telemóvel. Não estás para aí a fazer amnésia temporária. Quem é que foi? Quem é que foi? Todos os materiais precisam de do metro. Não está aqui. Esqueciam o aeroporto da terra. Caraca está avivelmente, o senhor Mitsubishi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigadíssimo. Obrigado. Faça a força. O Albano não está nos Yakuza mas já esteve, portanto tem que se comportar. Oh Sr. Agente! Sr. Agente! Sr. Agente! Sr. Agente! Sr. Agente! Diga, diga! Por acaso não tenho um telefone a mais não? Vá ver aqui nos nossos. Veja lá que eu pago-lhe isso, dou-lhe uns 500€ por ele. Podesta ser um Samsung? Sr. Pode ser, ou seja qualquer coisa. Eu sei que tem iPhones! Está bem pode ser um iPhone! Quanto é que é por isso? Ah não é nada, agora depois nos quais e nós fazemos esses nevócios aí e arrr... estás a se ver! Sr. Está bem, pronto. Obrigado, obrigadíssimo! Vá! Nada, foi só. Ei, sake, teus! Por acaso testou... Isso está a zero combinado o problema é isso! Se fosse combinado todo estava certo! O Johnny... O buildings saiu do server! Queria falar com ele e ele saiu Eu agora não tenho o numero de ninguém neste personagem Tinha que trocar para o... Tinha que trocar para o coisa, pá Agora veio o Sebastian com o telemóvel É que se isto tivesse combinado até corria bem, só que problema é que não está mesmo nada a combinar Eu é que decidi hoje Lembrei-me que era boa opção Vir com o mito ... ... ... ... ... ... ... ... Como é que é MPV? Estás bem? Bem eu acho que tantas voemas é para a ilha sozinho Tipo, não rola a pena estar aqui à espera Se calhar eu não tenho o numero do Tupic certo Porque eu, pá, tenho quase a certeza que puse o numero dele em condições Este também não está ... ... ... ... ... ... É, não está cá hoje. Bem, eu vou arrancar que eu devido que o Sebastião venha para cá. Era a impressão minha, ou tipo, está a ser bem difícil meter o cinto. O cinto está a registar bem devagar. É preciso ficar a premir ao algo do género. Porque eu quero ir para a ilha. Este gajo... Estou. Sim? Ouve lá. Tu sabes quantas vezes é que eu já tentei ligar. Sebastião! Espere! Estou falando com o boss. Sim, desculpe. Estou no aeroporto. Estou chegando no aeroporto. Lu e o Sebastião tirem o cu desse carro e metam-se na porra da pista em dois minutos antes que eu me passe na cabeça. Ok, mas... Você gostaria de comprar comida? Venham, até podiam vir do unicórnio. O preciso é que vocês venham para cá que eu estou a descolar o avião. Ok, para a pista. Ok, vamos. Vamos. Ok, tchau, boss. Vamos, entra. O breveiro único mete o bicho. Sebastião, entra no raio do avião. Bem, meus amigos. Primeiro que tudo, deixem-me dizer que eu não me vou responsabilizar se isto cair. Não... Olha... Ah, o que é que foi? Fala mais alto, que eu não ento isso. Estou a falar alto. Olha, o carro fica ali, na pista. Não te preocupes, ninguém vem. Olha lá, tu vais levantar a voa e marchar atrás? Esteja calado. Não vais levantar a voa e marchar atrás, pois não. Acabamos nós! Johnny, quantos pés é que estamos? Nós estamos 500. Eu tenho 2. Eu tenho 2. Vai-me dando-se a favor as instruções de voo. Eu espero que aqueles animais tenham desimpedido a pista. Caso contrário, isto vai correr muito mal. Olha lá, nem bom dia nem boa tarde. Olá Sebastião, estás bom há quanto tempo? Estou ótimo. Já ouvi dizer que tiveste um acidente. Tive um acidente, fui acordado pelos aliens. Acordei lá no meio de um cemitério. Caralho! Terceitado pelos aliens. Eles correram-me. Pronto, agora estou bem. Não era bem desse acidente que eu me estava a referir. Era mesmo um acidentezinho que estiveste no outro dia num assalto ao banco. O Pavel contou-me. Exatamente! Porquê que eu estive lá na cova? Hã? Sei lá eu. Por causa desse bonequice. Corre! Oh boss, don't do that! Don't do that! Oh no! Don't do that! Oh no no! É bravo! Ladies and gentlemen, we just arrived to Cayo Perrito airstrip. You have a pleasant flight. All the peanuts are on the floor and ladies and gentlemen, goodbye. Yeah, that was a good one. Bom avance! Estão? Estás bem? Estão ótimo! Estão ótimo! Let's go! Boa! Porra! Bom, deixa eu estar. Olha, eu quero vos contar uma coisa! Diz lá! O que aconteceu? Vem o teu... Patrão! Patrão! Sim, é o Albano. Está farto de fazer perguntas, deixa eu estar. Agora! Ora, boa tarde! Então Albano! Boa tarde! Quem foi o piloto desta aeronave? Quem é que achas que foi? Eu! O próprio Mitsubishi Takashi! O melhor piloto do Vietnano! Então é porque você não está na rádio 11.522 da onda média e da onda curta para se comunicar com os outros pilotos e com a central! Oh, velha-me Deus! Ouve uma coisa, oh Albano! Primeiro que tudo vocês utilizaram a minha pista indevidamente! O presidente aparentemente aprovou qualquer coisa que nem sequer passou por mim! E tu ainda me vais dar na cabeça porque eu não estou na rádio! Oh meu careca! Com licença! Deixa-me só fazer uma questão! Porra! Estás forte! Chama-se de careca! O que é que disseste? A pista tem o seu nome! Por acaso a pista pertence às Los Santos Airlines! Sim senhor! E eu sou o presidente das Los Santos Airlines! Pronto! Mas a pista tem o seu nome! Ei, Mr. Albano! You have to calm down! Oh Albano, anda lá! Ouve! A pista não tem o meu nome mas eu vou tratar disso, ouviste? Oh Albano! Não era só por curiosidade para saber se tinha o seu nome ou não! Empá! Isto a gente leva tudo a mal! Olá colega! Boa noite! Então eu vou pilotar um carro! Boa noite! Então, se calhar vamos para ali, não é? Sim senhora! Yes, yes, of course! Como é que se chama aqui o cara amigo? Tu estás aqui... Eu sou o Peter Punk! Bem, Sr. Peter! Nós estamos na oficina acho eu! A mim? O Peter Punk? Sim! Eu penso que nunca estive na sua oficina amigo! Não, como é que se chama? Mitsubishi Takashi! Ah, então não! Boa noite! Boa noite! Teve um muito parecido com você sabe? A sério? Yes, of course! Ah! O Pavel é parecido comigo! Ah! Ah! Já ouviste isto ao Johnny? Igualzinho! Igualzinho! Mr. Pevels! Não! Johnny! Peço desculpa! Eu penso que não falou o Pico para entrar no evento! Dora Joaquina! Já ouvi falar de si! O Pavel ligou-me há pouco e disse que se inscreveu por mim! Deve ter inscrito! Deve ter inscrito! Deve ter inscrito! Não sei se lhe deu o meu nome! Sim! Eu falei com o Sr. Pavel e ele disse-me que queria ir! Mas pronto! Ele disse que se inscreveu por si! E... É! O Pavel teve que fazer umas coisas de última hora! Quem vai ao Rally sou eu mesmo! E não diga-me o seu nome! Por favor! Mitsubishi! Por favor! Teriyaki! Ping Pong! Onda Civic! Takashi! Ok! Ok! Obrigada! Então agora só podia que guardasse ali naquela filinha por favor! Aguardarei certo! Takashi! Obrigada! Bom! Vou aguardar então! Muito obrigado! Obrigada! Oh Peter! Já está tudo? Já nem! Ok! Vamos ali para a fila! Você também participa! Ah! Vou participar sim senhora! Então pode ir ali para a fila se achas agora! Johnny! Muito obrigado! Johnny! Você vai... Oh Príncipe! Já o mandei para a fila umas 3 ou 4 vezes! Rihanna! Obrigado! Obrigado pelos 3 minutos! Isso é com ela! Boa noite! Preciso de dar os 5 segundos de prazer a tu dame! Não mentes! Não mentes! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ainda temos de ver quantos carros vão ser também! Não percebe? É bem! É bem! Obrigado Herrera! Obrigado pelos 3 minutos! Fala aí! Pronto! Todos calados! Vai ser agora explicado o invento! Ai ai! Johnny! Sim! Isso é muito cringe! Boa! Não te faz mal! Habitua-te! Temos que estar presente neste evento! Só pelo menos começar a estar! Então é assim! Pessoal! Se puderem juntar um bocadinho mais! Só para eu poder falar com toda a gente ao mesmo tempo! Claro! Eu vou dar o melhor! Eu vou dar o melhor! Eu vou dar o melhor! Vamos lá! Vamos lá! Você pode ouvir o Victor? Víde você aqui, ele. Sim! Então é assim! Basicamente isto vai ter um formato, que não era de hoje, mas que achámos que é o melhor! Ok? Então é! Vai ser o time attack! Cada um segue o seu caso, individualmente. Depois teremos o Ciganito a tirar os templos, assim que passarem aquele arco, vai ser tirado o templo. E vai um por um, que é para não haver carros a ir ao mar, que eu já sei como é que é. Como assim? Basta olhar para ele. Claro. Depois teremos um local surpresa onde vamos dizer quem é que ganhou, quem é que ficou em segundo, quem é que ficou em terceiro e serão entregues os prémios. Sim! Mas qual é o percurso que vocês não percebem? O percurso já está marcado, ou pelo menos já deveria estar... Ciganito, o percurso já está marcado? Podia haver uma volta ainda de reconhecimento. Pronto, é isso que é preciso. Pronto. Basicamente, isto é simples, é essência comum. Onde houver autocarros é para não seguir por aí, senão batem. E aí não há uma voltinha de reconhecimento? Epá, não. Eles estão longe, pá. O que é que eu posso fazer? Eles estão a falar abaixo? É um rally paper. Estão a rally paper. Rally paper. Rally paper. Uma voltinha de reconhecimento. Mas não é preciso. Ah, não é preciso. Não, os autocarros... Por que é que eles arrumaram o avião, o outro? Pronto. Pronto. Está a perceber? Está a perceber? Ok, ok, ok. Olha, é assim... Vocês são homens ou são ratazanas? Pega. Man, I'm a man. Normalmente o homem está preparado para tudo que venha. Acho que não precisam de ter uma volta de reconhecimento. Eu tenho uma dúvida. Diga. Onde posso morrer? É assim... Se eu olhar para trás, eles estão em uns arbustos que talvez... Mas lá atrás, tira as pentes e xixi. Por quê? Mais alguma dúvida? Ok, então... Com licença, e divirtam-se. Control, fechou, né? Põe-se na pele. Diga. Diga. Eu tenho uma denúncia sobre um rapaz que tomou sorco. Mãe, as denúncias não é agora para morr-de-a-os. Não pode... Para voar. Coloquei ali 2? Ah, senhor Johnny Depp. Eu disse-lhe que podia fazer xixi ali nos arbustos, senão... Ah... Ah.. No carro... É assim... Não se comportar... FIC. Mas por que com a albana não dá passear com o avião. Bem, o gorrilha eles vão lá para a baranda aqui todo, não é? Ei, posso. Chama-me a este gajo aqui de Cisaco Preto com o cabelo vermelho. Chama-o aqui à parte. Vai lá chamá-lo. Aqui, a roda. Aqui, quietinho. Aqui. Mas és o macho ou és o macho? É, é mesmo. É pá, oh João Pedro. A gente estamos a falar o teto a mil e depois o outro prémio não sei quanto é que é. O outro não sei quanto é que é. Nani. Que caralho aqui estás a fazer? Ah, então. Vieram dizer que havia um rally e eu vim ganhar dinheiro. Que anda se a viver mal. Bom, certo. Ora lá. E eu? O que é que parece que eu vim aqui fazer? Claro. Manter as aparências. Ouve lá. Dá-me o teu número rápido. Andá cá, andá cá, andá cá. Posso dizer? Espera lá. Vamos lá. 7, 2, 3. Sim. 69, 38. Certo. Quer dizer, eu guardei. Espera lá. Vamos lá outra vez. Agora. 7, 2, 3. C. 69, 38. Está bem. Está bem. Está bem. Já está. Vamos lá. Vou te ligar. Já está. O Peter está para lá. Vou deixar ele lá. Pronto. Grava isso. Já vou guardar. Já está ali. Ele está ali. Vamos lá. Boa noite, malta. Boa noite. Boa noite. Posso prestar atenção? Agora que ele já explicou o que é que aconteceu. Eu preciso explicar outra vez. Não, não é isso. Eu sei, eu sei, eu sei. Peraí. Peraí, eu vou aqui falar com uma pessoa. Peraí, eu vou aqui falar com uma pessoa. Peraí, chamas de Peraí? Peraí. Peraí, eu sou amigo o bicho. Podes chegar aqui. Diz lá, Albana. Peraí. Chega aqui. Ora, eu amigo o bicho. Não. Como? Não. Não o quê? Tu não me vais roubar o Sebastião. É para o Albano, deixa-te... Eu converti o Sebastião das ilegalidades para a paz, para o bem. Para o MS, para o médico, para servir. Albano, cala-te. Fala baixinho. Cala-te e... Está bem, eu já percebi. Nós conversamos sobre isso noutra altura. Aqui não. Pronto, mas o que estás a fazer em ilegal? Vai contra os direitos do Albano. Eu não estou a fazer absolutamente nada. Fala baixo. Bom, vamos passar o rally sem conflitos. Depois conversamos sobre isso. Eu vou lá ter ao hospital. Olha lá, mete o bicho. O que é, Sebastião? Eu ouvi dizer que andar aqui nesta ilha dão umas coisas engraçadas. Pois, eu também... Não há emagurtes para ninguém. Fica ali com o emagurtes. Olha, vai ali para aquele lado. Vê se eu não me chateio. Estás a ouvir? Eu também tinha ouvido falar o mesmo. Por isso é que cá vi. Tens a certeza que foi ouvido e não há ouvido? Como? A maneira certa de dizer em português é há ouvido. Eu vim investigar a... Foda-se. Eu vim investigar a situação. Vou levar os carros deles e vou andar aí à procura das coisas. Queres um cão-piloto? Um cão? Não, um cão-piloto. Para quê? Para olhar para plantas? Para olhar para plantas? Ah, tu queres ser o meu cão-piloto? Sim, um cão-piloto. Ah, eu achei que era um cão. Querias-me trazer um cão. Está bem, pode ser. Pronto, vejo comigo. Espera lá, deixa-me só ir ali dar um toque ao Monte Negro para tentar perceber o que é que ele está aqui a fazer. Dá-me um momento. Alpan! Alpan! Como é que estás, Mitsubishi? Tudo bem? Então, Monte Negro. Há muito tempo que não te via. É verdade. Mas ainda bem que estás cá na cidade. É, quase que posso dizer a mesma coisa. O que é que andas a fazer? Digamos que tive uns dias fora e agora voltei a esta cidade e sabes como é que é? A gente vai fazer aí uns negócios? Uns negócios. Negócios. Claro. Certo, já sabes que eu deixei os iogurtes. Agora tenho ali as airlines. Ah, ainda bem. Pois, claro. Fazias venda de iogurtes? Sim, sim. Qual é a marca? Diga, diga, o quê? Qual é a marca dos iogurtes? A marca? Que hoje é mais. Iogurtes Mitsubishi. Mitsubishi, ok. Eram bons. Tinha um de morango. Eram ótimos. Nós tínhamos todos os sabores, amigo. Eram vários, na verdade. Estraubarro com pizza. Ah? Esqueça. Não diga. Oh, oh, Princepe. Tu conheces a música da gasolina? Não, que raiva de música é essa? É em que é assim. O que é isso, Chef? Mas estás aí para a tourada? Ah, mas é a música da gasolina. Não, não acredito. Sebastião. Está aqui uma bandidagem intensiva. Vamos embora. O que acha que vai acontecer esta noite? Isto está muito bad, organized. Eu já te disse, eu tomo-me completamente aquela porra, amigo. Eu ouvi dizer que há aqui umas plantas que eu precisava de saber do paradeiro. Portanto... Do you want me to investigate? Não, aquilo que eu gostava que tu fizesse é das duas uma. Arranja-me uma porra de um veículo motorizado. Ok. Qualquer um. Pode ser uma daquelas motos 4, qualquer coisa do género. Ok. Mas que... Johnny. Sem dar nas vistas. Sem dar nas vistas. Sim, sim. Tenham calma, tenham calma. Homem, afaste-se já. Eu te me aviso. Diego. Tenham calma. Você sabe quem eu sou? Não sei se já te disseram, mas aparentemente há umas plantas engraçadas nesta ilha. Eu estou-me completamente a cagar para o Rally. Eu vim cá só para tentar investigar essas plantas. Olha, eu vou-te dizer que eu comprei a Vitória. Compraste a V... O Rally? Para quê? Digamos que... Estás a ver aquele carro azul que está ali? Sim. É um modelo especial e raro. E eu queria tentar roubá-lo. E vais retirá-lo daqui da ilha comum? Estás a ver aquele helicóptero preto? É meu. Certo. Ele tem um imã na frente que dá para puxar o carro. Oh, olha. Mas se tu dizes-me que essas plantas valem mais... Eu não sei se valem mais, mas bom. Podemos fazer então aqui um pacto. Eu preciso de um veículo motorizado para conseguir investigar a questão das plantas. E preciso de uma boa desculpa. Estás a ver aquelas Moto4s ali? Preciso de uma delas. Já mandei ali o Johnny tentar sacar uma delas, mas acho que ele não conseguiu. Ok. Pronto. Qualquer das formas, se me conseguissem um veículo motorizado, eu partilho a informação contigo. Ok. Eu vou tratar disso. Está bem. O que a gente pode também fazer? Sim. É não falar em cima deles. Anda cá. Diz. O que a gente pode tentar fazer? Sim. É nós participamos na corrida. Certo. Podemos voltar à cidade. Sim. Pegamos no meu helicóptero e vimos cá. Houve uma coisa. Eu vir cá depois está fora de questão. Se eles me virem para cá outra vez, depois não vou ter uma desculpa. Esta é a desculpa perfeita para eu andar aqui. Ok. Ok. Então vou a juíza-te nisso. Bom. Então vá. Parece que há uma malta que já saiu daqui. É um dos meus mecânicos. É preciso ir buscar alguém, Sr. Peter? Pois, era isso que eu ia dizer. Eu vou lá. Eu vou lá sem problema. Digam a eles para virem ter ali ao aeroporto. Eu vou lá buscar. Aeroporto? Sim, senhora. Não se sente incomodado. Se for preciso, eu vou lá. Não tem problema nenhum, homem. Eu vou buscá-lo já. Ok. Pronto. Só obrigado. Vão ter o hangar principal, Sr. Peter. Sim, senhora. Sim, senhora. Não é necessário. Eu lido bem com isto sozinho. Obrigado, Sr. Agen. De nada. Está pronto. Está pronto, ok? Está pronto. Ok. Vamos lá. Comandante, preciso que me peçam ali a pista, por favor. Obrigadíssimo. Johnny, tens uma janela de 2 segundos quando eu for descolar para levar aquela porcaria daquela mota. Não é para aqui, vai para a mota. Despacha-te agora, 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 leva isso. Não interessa, metem no mato, metem no mato. Vá, despacha-te, rápido. Tirá daí. Arranca. Ninguém viu. Não foi só a frente para dar ajuda. É mesmo nada aquele gajo. Jaren. Esconde isso bem. E volta devagarinho para o grupo. Põe-a num arbusto qualquer. Diz-te que saibas onde está, não há problema. Ok. Tchau. Tchau. Portanto já sacámos a moto Só quatro que é aquilo que eu precisava Certo houve uma coisa Sabes o gajo de cabelo vermelho Diz-lhe para ligar Para ligar para Para o vietnamita Ele vai saber Ok E se eles descobriram Que foi o que Stele a motorbike Eles descobriram Não te preocupes Não faz mal Eles não vão descobrir Diz-lhe se tinhas ido à casa de banho Ok 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 Bem Espero que os mecânicos Não me façam esperar três horas Aliás eu vou ligar Mas é o Nani Rápido Câmera não desligou-me Foda-se eu precisava que ele não entrasse já no rally Nani Diz-lhe Preciso da tua ajuda numa coisa O que é que se passa? Já participaste no rally Um mês O quê? Isto ainda não começou Eu não percebo Pronto certo ouve lá Quando é que é a tua vez? Não sei Estão aqui a chamar só três gajos agora Pronto Escuta uma coisa Quando for a tua vez preciso que Tenhas um acidente com o carro Faz um melodrama qualquer aí à porta Mas é só quando te der o sinal Depois eu digo quando for a minha vez eu digo Pronto Certo Manda-te com o carro contra um posto Ou qualquer coisa do género E faz aí uma fita qualquer Nós vamos precisar de te fazer aí uma coisa Está bem Vá Está combinadíssimo Até já Tchau Ah, já Era mais fácil, não é? Mas pronto não mas é que se eu der só disconnect depois isto não entra demora mais tempo porque isto tem que esperar que eu saia do server ou seja que a minha conta saia e tenho que esperar que ela para conseguir entrar outra vez porque ainda aparece o meu ID lá percebes assim é mais rápido que assim ele assume logo que eu saí o meu carro está cá excelente o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qualquer coisa vais ligar para mim. Preciso que vais buscar a moto 4 que roubaste. O patrão já me disse. Vais buscar a moto 4. Vais colocá-la no início da pista. Há viste? E vais aguardar por mim. Estou a chegar. Mas é demais. Aliás, não vais aguardar por mim. Vais fazer o seguinte. Vais agarrar a moto 4, vais deixá-la lá e vais a pé até o sítio e vais ficar lá. Para sempre. Está bem? Não te envolvas nisto. Você não quer saber onde está a moto 4 e você vai lá. Pica-me. Se preser a moto 4 no início da pista, eu vou saber. Ok, mas assim acho que vai dar muito estruílho. Não te preocupes, ninguém vai perceber. Vá, então... Vais chegar daqui a mais ou menos quanto tempo? Pouco. Já estou aqui no aeroporto. Ok, até já. Até já. Tchau. 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 Não sou rapa, sou um ching. Nesta vida ser só rapa era muito bom para mim. Descansa que eu não fico por aqui. Sabes que tenho mais para fazer do que correr atrás de ti. Tó, deixe. Ei, Pevels. Look, eles descobriram a moto 4, mas eu encontrei outro e... Ok, traz para o início da pista. Sim, está lá. Ok, agora vai pedir isto para o pé da competição, por favor. Ok, tchau. Até já. Já nem muda de ideias. Vai ter comigo ao início da pista, vais tu levar o avião. Eu vou aterrar, vou sair do avião. E tu vais levar o avião para a frente. Não é para descolar, é só para ir até o final da pista. Ok, ok, eu entendo. Eu preciso fazer uma aterragem perfeitinha agora. Vamos lá. Leve ao avião, até já. Leve ao avião, até já. Leve ao avião, até já. Foda-se. Aqueles gás tinham que estar ali. Foda-se. 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 Como é que és João? Obrigado pá. Boas, gostava que desses a tua opinião nesse som há e bom trabalho. Thanks man. Não sei quando é que vou ver isso agora bro. Mas obrigado. Pá é que se eu descobrir onde é que são as plantas mano isto é tipo ouro sobre azul. Vocês não estão a perceber. Será que eu tenho a impressão que esta merda vai ficar sem... Ui. Cé Diego. Diz-me. Oh Pavel. O que é que faz? Tu estás pela cidade. Pela cidade? Não. Porquê? Estive agora a falar com o Johnny Depp. Cé. Ele disse que tu estavas por aqui. Tu sabes alguma coisa do Mitsubishi? O patrão foi fazer uma viagem. Ok. É porque o Mitsubishi queria falar com... Digamos. Falou comigo a dizer que eu conseguia arranjar aqui um veículo em Caio Perico. Que ele sabia das drogas e não sei o que e não sei o que mais. Conseguiu o veículo dele. Está aqui. Ah. Certo. Olha. Outra coisa. Eu estou na ilha. Oh. Estás na ilha? Estou na ilha com uma moto. Sim. Já tenho o veículo. Uma moto 4. Não. Uma moto normal. Ok. Sim. Se eu quiser uma moto 4 está aqui atrás do armazém principal. Eu estou aqui com o polo. Onde está toda a gente? Ela está escondida. Mas está perto da pista. É isso? Não. Não. Está mais perto da costa do que da pista. Tipo. Se tu pegares nela e arrancares. Ninguém. Tu sabes o percurso do rally? Todo. Certo. Então diz-me até onde é que ele vai. Ele vai... Ele vai até... Ele vai até à zona de umas docas. Tu mais tocas. Certo. Opa. Fecha. É que há muito pouca probabilidade de eu descobrir onde é que fica a porcaria das plantações. Não me digas. Estou à procura das papoelas. Que eu tenho quase a certeza que são alguns para aqui, meu. Opa. Eu tenho quase que desculpa de uma Aye. Não me digas. Você está plateada de uma mão de uma região lá, que eu tenhoины. Uma mão de uma mão para aqui. É isso? Tudo que eu digo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí? Amém. Apenas estava a ver se conseguia desligar as luzes disto. Amém. Amém. Diego. Se eu te conseguir o carro azul, tu estás esperando para sair da ilha? Amém. Mais ou menos tenho aqui o meu helicóptero. Certo. Então podemos combinar uma localização? Podemos. É assim. Deixa-me te dizer uma coisa, Pavel. Espera aí. Diz lá. Eu vou ganhar a corrida. Esta corrida tem um carro raro aqui, que é o carro de rally, que eu posso vender por muito dinheiro. Certo. A ideia é conseguir alguns dados sobre o carro. Eu posso te dar a localização da minha casa e depois tu vais lá ter comigo. Está bem. Está certo. O que é que achas? Parece-me boa ideia. Pronto. Está bem. Então vá. Até já. Até já, Pavel. Até já. Eu agora precisava de pôr um carro na pista. Excelente. Excelente. Excelente ideia. Pavel. Excelente ideia, Pavel. Excelente ideia, Pavel, chefe chego. Sim senhor. Mestria. 10-10. Come again. Adeus, mota. Ternamente. Eu vou mostrar favorita. Sim senhor? I, eu vou mostrar outra coisa toda. Aleluia que dispõe... Eu vou mostrar pra você. É uma coisa toda. Mas sequência ideal para Liguão é ali. Vamos lá. Estou fudido. Estava à procura da droga, mas já corri a ilha toda e não consigo descobrir. Aquilo deve estar num sítio grande específico. Agora, precisava era de um carro. Sean é? Sim. Sim. O Diego escondeu uma moto 4 aí atrás de um armazém. Sim. Veja se consegues encontrá-la. Se a favor. Sim. Eu o encontrei. Então vá. Vai lá buscar a moto 4 e vem ter comigo a localização que eu te vou dizer. Espera. Deixe-me ouvir se... Se está lá ou não. Mas o Diego fez. Sim. O Diego. Mas... Espera. Se está lá. Fá. A cena que eu não estou a perceber é para onde é que estes gajos estão a vir. Eles estão a vir de carro. Não. Há alguns por aqui. Sim Johnny. Não. A moto 4 não está aqui mais. Oh Deus. Está bem. Pronto. Não faz mal. Deixa lá. Eu vou tentar encontrar uma outra relativa. Depois precisava de um carro. Mas não faz mal. Deixa eu estar. Eu vou tentar encontrar outra. Ok. Fá até já. Até já. Até já. Ok. Ok. Vamos pela ilha. E vamos buscar um daqueles carros. Que eu deixei lá na estrada. Porque agora já sei que eles passam mesmo por aqui. Vamos lá. Puta. Agora tenho uma ideia extraordinária que é. Vou roubar os carros. não. Não. Seqüente. Sim. Seqüente. Não. 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 O que está em casa do Agosto. O que está em casa? que aí está. Aquele cargo. Sim. Eu vou precisar que tu faças uma coisa Johnny. Não, não, não. Sim, sim Johnny. Sim, sim. Porque você sabe porquê? Porque vamos roubar um dos carros de rally. Sim, sim Johnny. Não te preocupes. Eu só preciso de tentar estancar um destes gajos e eu já sei onde os vou parar. E eu vou-te mandar a localização. Tu vai-se agarrar no helicóptero quando eu te disser. Ok, mas veja, veja. Deixe-me dizer uma coisa. Quando... Como tu chamas aquele cara com o cabelo azul? Sim, o que é que tens? Quando aquele cara corrida, ele pode parar perto de ti, sabe? Boa ideia, tens razão. Quando é que ele vai conduzir? Eu não sei. Eu não posso... Você quer me perguntar a ele? Talvez não seja a má ideia. Ouve lá. Fale-me, fale-me. 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 Eu não tenho o número do Nani. Ouve uma coisa. Vai lá até com ele. Pergunta-lhe quando é que ele é correr. Vai fazer isso agora. Despaixa-te. Não me desleigas. Espera. É preciso estar a ouvir. Pergunta-lhe se ele tem rádio. Diz-lhe para ele entrar na frequência 62, 62. Nani, venha aqui. Acabei de passar o verde. Estão a ver? Ei Nani. Venha aqui. Fast, fast, fast. Você tem rádio? Sim. Qual é a frequência? 62, 62. 62, 62. Ha ha ha. Sim. O que é que ele está? Diz-lhe só 62, o rádio mudou aparentemente. What, what, what? 62 só, o rádio mudou. Just 62, just 62.00, yeah! Nani escuto? Nani escuto? Nani escuto? Nani? Muito mal Nani, muito mal. Houve uma coisa. O marido espetou-se. Nani, quando é que és tu a correr? A bicicleta dura a multa, não lave numa casa, não precisa nada ali. Certo. Ova. Vais fazer o seguinte. Uai, está muito baixo. Eu sei, mas estás-me a ouvir, não estás? Não, mas não faz mal. Pronto, não faz mal. Houve uma coisa. O ideal é tu o pegares no carro azul. Escuto, o carro azul, ok? E vais trazê-lo até a localização. É para fora-se, como é que eu te vou dizer? Bom, tu tens uma estrada que vai seguir sempre em frente. Tu vais passar aqui, é ao perto de uma cancela. Estás a ouvir? Nani escuto? É uma cancela, vais ter que parar na cancela, ouviste? Mais ou menos. Na cancela. Sim, isto tem aqui uma espécie de checkpoint, percebes? Eu vou enviar a localização. Espera aí. Não, não. Eu vou enviar a localização... ... ... ... ... ... ... Johnny. Isto é agora ou nunca. Eu preciso mesmo que tu vais buscar aquele avião. Aquele helicóptero. Oh my god. Mas eu estou em um carro. Estou em um carro agora. Pronto. Sais do carro e vais buscar a porra do cargo helicóptero. Percebes? Ok. Oh my god. E tu sabes prender... Passou agora mais um carro. E agora a seguir vem o azul. Pronto. Vais fazer o seguinte. Vais pegar nesse helicóptero e vais levá-lo para a segurança. Para a segurança? Hã? O que? Sim. Vais ter que levar... Aliás, tu vai ficar perto do helicóptero e te escolas quando eu te disser. Eu vou te mandar a localização para onde tens que ir. Ok. Mas olha. Eu não sei como colocar o carro no helicóptero. Acho que tens que... Fara-se. Eu acho que tens mesmo... Isto tens um botão. Percebes? Tem-se um botão no helicóptero. Que tu paras em cima muito devagarinho e levas. Estás a perceber? Hã? Mais ou menos. Pede a chuda ao Sebastião. Foda-se. Rápido. Ok. Sebastião. Tu sabes... Por acaso, por sinal... Tu sabes como é que se larga aquele cabo do cargo plane para agarrar num carro e levá-lo? Tens essa informação? Ah, sim. Estás aí com as perguntas fáceis. Estás... Não sabes. Não tens ideia. Então baixas aquela merda... Oh, Johnny Depp. Estou a falar agora. Calma. É essa mesmo. É com ele que tens que falar. O Johnny Depp é que vai fazer o serviço. Ah, ok. Está bem. É baixar aquela merda ao piso. Aquele piso e depois pisar o carro. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele baixa o gancho, caralho? Ah, pá. Tem que ser com controlo. Será... Olha, veio o carro outra vez. Eu acho que é preciso é controlar. Sei. Também não sei. Pronto, está bem. Está bem. É só isso. Então adeus. Grande abraço, Pavel. Adeus, Sebastião. Adeus. Olha... Johnny. Sim. Eu acho que é num botão grande que diz G. G. Está bem? Não foi... Sim. Não foi o... Ok. Olha... Sebastião me ajuda aqui. Certo. Eu vou te mandar a localização do sítio onde tens que ir com o helicóptero. Correto? Ok. Ok. Até já. Eu vou te mandar a localização do Shane Más الطantura. Certo? Vamos lá. Vai-me buscar o helicóptero. Pronto, despacha-te e arranca com isso. Até já. Veja. Veja. Eles em princípio vêm aqui Meu puto, não sou rapa, sou ching Então? Nós estamos desescolando Certo, leva isso para um sítio e fica a aguardar Ok O carro tem que arrancar, o carro de ralis Até chá Espero que eles, por causa do helicóptero, arranquem com o carro na mesma Meu puto, não sou rapa, sou ching Então, quem fala? É o Nani Ah Nani, és tu, olha lá O carro de ralis, quando é que está a arrancar? Vou agora, vou agora Ok, olha, vais parar no checkpoint Para no checkpoint, Nani, por favor Espera, agora está o outro carro Eu vou a seguir Foda-se Sou o próximo Epá, caralhos, mas foda Está bem, então espera, espera Toca a sair Toca a sair Toca a sair Sai do carro, rápido Sai, 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 sai Sai do carro, caralho, rápido Rápido, caralho Sai daí dentro Sai daí dentro I don't have the car Onde tens o helicóptero? Sim, eu tenho Então vá, despacha-te Go for the marker, rápido Não é marker, eu vou-te dar outra localização Isto vai, isto vai gritar o mar Onde tens o helicóptero? Onde tens o helicóptero? Onde tens o helicóptero? Onde tens o helicóptero? É muito pouco pra mim, tu descança que eu não fico por aqui Sabes que tenho mais que fazer do que correr atrás de ti Não há baita nem influência Caralho Johnny, segue o carro The green one? Sim, rápido caralho Vai para a pista principal, esquece tudo aquilo que eu te disse Pista principal Johnny, rápido Vai João Apanha-me na ponta, na ponta Na ponta, na ponta Na ponta da pista caralho Ok, ok, no início Sim, no início Foda-se, formou o pneu o cabrão Pois estou, estou foda-se Ai, a manu podia ter ido agarrar aquele carro, velho Sai daí, sai daí Sai daí, caralho É um seguinte, você está a roubar Ai Oh, mano, foda-se Pronto, correu mal Ai, caralho Mano, a polícia está bem A polícia é nestas merdas Olha, eu não vou poder Isto vai ser um bocado mal o que eu vou fazer Eu não vou poder continuar este RP Porque eu vou ter que basar que já são 11 Mas de qualquer das formas a polícia também devia ter um bocado mais de calma nestes RPs Tipo, é que foda-se Isto podia ter corrido tão bem se a polícia não desatasse a disparar Tipo, feitos animais com metralhadoras outra vez Tipo, mano, estava um RP fixe, bem elaborado Qual é que é a necessidade de fazerem isto? Eu acho que é tão corte a RP, mano É tão estúpido Eu quando sou polícia Eu quando sou polícia, tipo, não faço estas merdas É tão desnecessário, puto É uma sede de ganhar absurda, puto Estava tão fixe, tipo, o RP Tão bem indirecionado Estava a correr tão bem a cena Pá, acho que é bem desnecessário, tipo, andarem a disparar que nem uns animais Tipo, como metralhadoras Pá, eu percebo a cena deles, tudo bem Fizeram o trabalho deles e o caralho É pá, mas foda-se, mano Pá, eu acho que se percebe minimamente o que é que se quer fazer aqui Tínhamos um cargo plane e tudo Uma cena toda feita, tipo, de raiz Correu tudo tranquilo Tipo, uma cena bem improvisada e o caralho Pá, podia ter sido bueda bem Podia ter sido bueda bem organizado, bueda bem feito E corria tudo bueda bem Mas, tipo, mano, eu também acho que é bué exagerado Porque é que eles estão a patrulhar sequer de metralhadora? É estúpido, bro Não faz sentido Pá, vou falar com o creative sobre isto E vou lhe dizer que, tipo, é bem exagerado eles estarem de metralhadoras Não é crítica nenhuma Eu até gosto da polícia e do servidor E acho que eles fazem um bom trabalho Mas, pá, nesta situação em particular Em que eles viam que se ia fazer um RP bacano Acho que foi bué cortar o RP desnecessariamente, meu Acontece sempre a mesma coisa, mano Tipo, pá, viram-se com metralhadoras Tipo, ao pessoal a disparar, tipo, full auto E estão-se a cagar, bro Pá, não pode ser, mano Eu, quando disparo, nem disparo para o pessoal, meu Disparo para os pneus e não sei o quê, meu Pá, acho que está bem errado isto Tem que se conversar sobre isto E, tipo, o pessoal tem que perceber, meu Quando se percebe que há um RP minimamente bem feito Por trás E se viu que o cargo ali estava ali E não sei o quê Pá, percebiam que, tipo, íamos fazer uma coisa em condições E, pá, evitavam Eu não estou a dizer para não nos, tipo Deixarem ir e o caralho Tudo bem, pá Podem ir a balroar Podem fazer o que quiserem Pá, mas esta cena de andar a disparar que nem uns cavalos Para cima dos carros e não sei o quê Pá, acho bem exagerado E acho que corta, bem Pá, acho que corta, bem exagerado